Bora fazer esse bolo páscoa de chocolate com iogurte grego diet delicioso? Vamos começar com o nosso iogurte grego top term bem firme que tem 40% menos de açúcar, 38% a menos de sódio, muito saboroso e probiótico, faz extremamente bem para o seu intestino, seus ossos e até para o seu sistema nervoso. Reserve nosso creme delicioso na geladeira enquanto faz nosso bolo de cacau diet. Após misturar os ingredientes secos, você vai misturar os ingredientes molhados. Mistura bem, coloque é claro o nosso soro do iogurte grego top term que também aumenta sua imunidade e tem o dobro da proteína. Unte a sua forma com cacau em pó, vai ficar muito mais saudável e delicioso. Eu fiz o soro e o iogurte na minha iogurteira top term e pedindo agora você leva o livro de receitas doces e salgadas. O termômetro culinário e um kit com 5 fermentos top fit. Peça já sua iogurteira ligando 0800 770 7900 ou top term.com.br. Ganha frete grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis. Após esfriar o seu bolo, é só recheá-lo com o nosso creme que estava geladinho, confeitar a seu gosto e agora é só se servir. Hummm, delícia! E aí Legenda Adriana Zanotto